Levir Lima, de 29 anos, foi executado a tiros do momento em que chegava em casa com a família no Jorge Teixeira. Jéssica Oliveira. Voltou já da lua de mel. E aí? Já voltou da lua de mel. Olha aí. Perdeu, otário. Perdeu. Perdeu, otário. Otário. Ei. Chorou o dia inteiro. Elis, era de fazer dó. Elis, eu achei que ele ia tentar contra a própria vida. Tomou dois A.S. vencido. Eu achei que ele... É sério. Ele queria... Foi. Ei. Chorou o dia inteiro. Assuma. É bonito chorar. Um homem que é homem, chora. Por isso que ele segue o menino dele para a pessoa. Um homem que é homem... Nadia, só deu aí um beijo. Um homem que é homem... Mostra a foto dele aqui. Pronto. Elis. Mostra aí. Mostra aí. Mostra aí, Elis. Olha. Calabroca. Olha esse momento, Elis. Quando a gente exibiu a foto da Jéssica casando. Olha. Olha. Elis. Elis. Olha, Elis. Olha eles. Olha eles. Ei. Pronto. Pronto. Ei. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Vamos lá. Jéssica. Parabéns, Jéssica, minha filha. Vai.